Eu estou fazendo arte de volta aqui na tela da TV Claré para você. E a Andy então estava começando a fazer, vou mostrar aqui para o Guilherme, para você ir de casa a cortar essa flor então, a florzinha que vai decorar aqui o nosso cachepô, o nosso cachepô de scrap decor que nós estamos ensinando para você aí de casa. Olha, esse cachepô foi decorado com outro tema, na verdade para fazer um composê aqui com os três. Estou aprendendo ainda a segurar aqui, viu Guilherme? Ainda está um pouco torto, mas eu vou aprendendo, tá bom? Então vamos fazer nesse daqui, que foi o que a gente colou hoje. A gente cortou então duas florzinhas maiores e duas menores. Como o papel é dupla face, eu vou pegar um lado escuro e um lado claro de cada uma delas. Com a pinça, eu vou fazer assim, ó, para dar esse movimento na pertalazinha, faço assim, ó. Põe a pinça aqui no meio, seguro e giro a pinça. Para um lado? Para um lado. Geralmente eu giro para o esquerdo. Centralizo, viro. Todas para o mesmo lado? Todas para o mesmo lado. Dá para ver com detalhe aí de casa? Vou fazer uma ideia aqui assim. Está vendo que ela já vai até virando para cima? Vai deixando com o movimento, né? Então eu faço isso em todas elas. Um lado mais escuro, o outro lado mais claro. Isso, para dar um contraste, né? E faz o movimento sempre igual para o mesmo lado. Pequenininha, um pouquinho mais... Mais delicado, né? Mais atenção. Põe a pinça bem, vou tentar mostrar um detalhe, isso, aqui na câmera de cima, será, TG? Aqui. Põe a pinça bem no meio da pétala e faz o movimento sempre para o mesmo lado. Não posso esquecer de segurar. Se eu for fazer só assim, ó, eu vou rasgar. Então eu tenho que pôr o dedo em cima, ó. Para segurar, para girar só a pétala, não é verdade, né? Ela gira sobre o meu dedo. Fazer devagar, passando bastante atenção, até você pegar a prática aí em casa para fazer isso. Corta umas a mais, né? É, treina ou num papel de outra, né? Uma cartolina branca. Ó, então eu vou colocar um pinguinho de cola. No centro. No centro desta. No centro desta. Das duas que a gente escolheu. Do lado escuro. E vou colocar intercalando, ó. Tá vendo? Antes a gente consegue mostrar para o pessoal de casa. Deixa eu intercalar aqui, ó. Intercalando, vamos deixar a pétala clara e a pétala escura, cada uma numa posição, né? Isso. Para não sobrepor as pétalas, na verdade. Olha, bonitinha. Fica quieta aí. Mesmo quem tem, olha, mostra. Quem tem prática. Olha, pequenininho, é ruim de segurar. Segura firme. Dá uma boa coladinha. A maiorzinha já é mais fácil. Coloca, então, as pétalas depois que der uma coladinha. Vou mostrar para você no detalhe. Dá para mostrar, gente? Olha aqui. Vou pegar aqui com delicadeza. Pôr assim na mão, para tentar mostrar para você com outro tom. Vamos ver se o Guilherme consegue chegar bem. Tá vendo? Olha, as pétalas estão, a escura e a clara, elas não estão na mesma posição. Estão coladas, né? Intercalando. Olha aqui. Estou com uma avlada aqui. Estou com medo de pegar e estragar. Está vendo? A escura e a clara estão intercaladas. Na hora de colar, você gira até ficar na posição certinha. Muito bem. Colado as duas maiores, as duas menores. Agora colou uma sobre a outra. Agora a gente vai juntar tudo. Isso. Bom, aqui a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, porque tem que esperar a cola secar, né? Pois é, em casa você dá um tempinho para a cola, né? Aqui a gente tem que sempre fazer rapidinho para finalizar a peça para você de casa. Aí tento mais uma vez intercalar as pétalas, então. Com as de cima e as de baixo. Segura coladinho. Um pouquinho de força. Colou. Aí eu vou pegar a mini rosa. O bom da mini rosa é que ela já é adesiva, ó. Já vem com a... Ela vem com uma fitinha banana. Eu vou colocar aqui no meio. Prontinho. Vou mostrar para a pessoa de casa. Ah, não está bem coladinho ainda. Tem que esperar secar um pouquinho, pessoal. Um pouquinho. Assim, ela fecha. Você espera em casa, não tenha pressa como a gente aqui. Colocou a rosa bem aqui no centro. Ah, fazer o seguinte. Isso, colar na que já está mais sequinha, né, gente? Vamos tirar essa aqui. Como ela está demorando para secar, vamos passar para essa. Se ela não quer colar, põe um pouquinho de cola também. Como ela já grudou na outra... Agora, essa dá para mostrar no detalhe para você. Como é que fica, então, finalizado com a rosinha aqui no centro. Então, a nossa florzinha está pronta. Isso. Aí, meu vasinho aqui embaixo, ele está meio... Pobrinho, né? Então, eu vou usar essa faixa decorativa. Aqui ela é transparente, ó. E já é adesiva. Olha, uma faixa toda. Isso. Aí, eu vou colar aqui, ó. Isso bem no centro, pessoal, vê? Ó, olha que prático. Centralizar. Dobrei para lá. Como vai aparecer um lado só, eu não preciso fazer até a parte de trás. Posso fazer só a frente aqui. Olha aí. Muito bem. Nós temos mais dois minutinhos para finalizar a nossa arte de hoje. O cachepô de scrap decor que a Angie está ensinando para você aí de casa. Depois, eu escolho um lado. Geralmente, né? Se a gente usou rosinha, a flor era rosinha. Vamos usar o verde, então. Aqui a ideia foi usar os lados com as bolinhas, né? Então, aqui tem o marrom, o vermelhinho e o verdinho. Aí, no marrom, eu coloquei uma gaiolinha, que eu tirei lá da folha. E nos outros dois, coloquei a florzinha. Então, eu pus a cola aqui, ó. Colou, simples. Coloquei. Põe um pouquinho de cola. Cola a florzinha. Dá um tempinho, né? E tá pronto o nosso vasinho. Muito bem. E aí, o pessoal de casa usa a criatividade para, na verdade, fazer com novas peças, né? Com peças maiores. É. E aqui também dá utilidade para ele, né? Aqui pode ser que pode colocar borracha, clipes, essas coisinhas miúdas que ficam elásticos. Da parte lá do escritório, né? Isso. Andy, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Fazendo Arte. Pedir para você deixar o contato pessoal de casa, quem não anotou. Então, o Facebook é Angie Caciele Castagnoli, telefone 3023-2221. Se você ficou com alguma dúvida, não pegou ainda alguma técnica aqui ensinada pela Andy, entre em contato, então, assiste a reprise do programa hoje e também acompanha lá no Facebook do Fazendo Arte, que a gente vai colocar na íntegra para você. Quero agradecer mais uma vez e desejar um bom final de semana. E segunda-feira o Fazendo Arte está de volta. Você deixa seu nome, então, que na semana que vem a gente vai fazer o sorteio desse artesanato que a Andy presenteou você aí de casa, tá bom? Um bom final de semana. Boa sorte para quem ligar. Muito obrigada.